E aí, é Kevinho e Fute Paródias novamente, quem diria, hein? Pensar nessa situação, tem que decidir O jogo está empatado e já tá quase no fim O juiz marcou uma faltinha, tá ficando bom Qual jogador cê escolheria pra marcar o gol? Cê vai de B ou de Messi, Neymar ou Pelo? De Cristiano Ronaldo ou de Ronaldinho? Eu vou escolher, eu vou mandar o Neymar bater E quero ver o Buffon mexer Eu vou mandar o Neymar bater E quem você vai escolher E se eu der mais opção, pra você decidir Vale quem tá aposentado ou quem eu esqueci Vai de Plotini ou de Hebra, Marcos Assunção? De Marcelinho, Toti ou William? Tem mais opção? Cê vai de Senna e de Pet, Beckham ou Zico? Oh, 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 oh Juninho Pernambucano ou Roberto Carlos? Oh, 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 oh Eu vou mandar o Juninho bater E quem você vai escolher? E quem você vai escolher? Eu já decidi, hein? E você, quem escolhe pra bater? Comenta! Se decida! E você, quem escolhe pra bater